O que é o Jajá? Ah, porque a greve acabou, né? Ah, sei É, não, você ganhou, né? Você ganhou a batalha, né? Ganhou É Você dizia que Que a Folha comia 68% Do orçamento O sindicato dizia que era 54% Mas no final o sindicato aceitou que é 68%, né? É, não É por isso que você está contente, né? É, você ganhou aí a batalha, né? Na greve, né? Mas o pessoal diz que vai entrar na justiça, Jajá Ah, na justiça é mole? Ah, eu sei Ah, estou entendendo Você está onde, Jajá? Está em Salvador? Ah, que beleza Aonde aí, Salvador? No barbacoa Hum, é chique, hein, Jajá? Barbacoa Ah, comida aí O rango aí é de primeiro, hein? Muzinho, está com você? Está? Ah, então diga a ele, rapaz Para não pedir salmão Ele só pede salmão Quando vai com você aqui no Maró Acho que ele só pede salmão Ele é chegado no salmão Mas diz a ele para pedir uma coisa diferente Assim, uma lagosta Né? Outro peixe Assim, um crustáceo Outra coisa, né? Mas ele só pede salmão? É, mas ele gosta, né? É, Muzinho gosta Ele é chegado no salmão, né? Sei, sei Ô, Jajá Me diga uma coisa Sarney Está fazendo o que? No governo? Ah, sei, sei Está organizando as comunidades Para o projeto Vivo Morro Ah, sei, sei, sei Mas está fazendo só isso? Ah, sei Ah, está discutindo com as comunidades O programa Avança Ilhéus Que beleza, Jajá Que beleza Ele está trabalhando muito, Sarney, não está? Tá Ah Está discutindo também o programa Prefeitura Cidadã Ah, sei De novo Aquele Prefeitura Cidadã Antigo Aquele lá de Da década de 90 Voltou? Ah, que beleza Você gosta de inovar, hein, Jajá Você é chegado Uma inovação Ô, Jajá 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 Deixa eu falar um pouquinho Jajá É Sarney Sarney está ganhando quanto, né? Aí 10 mil Ô, também, né? 10 mil Um bom salário Mas também, hein, Jajá Ele trabalha muito, hein? Não, Sarney trabalha demais Eu sei Ô, Jajá O pessoal está elogiando aí A operação Tapa Buracos Pelo menos aqui no Pontal Tem uma melhorada aqui no Pontal Ah, não Ah, Itzak trabalha bem, né? Itzak Rabin Ele trabalha bem, né? Eu sei Não, ele opera bem Itzak opera bem Não, a operação A operação Tapa Buracos Ele operou bem Ele trabalhou bem Operar no sentido de executar A operação Tapa Buracos Não, não É Com certeza, não E ele também tem um assessor muito bom, né? É Bauchinelo Né, não Bauchinelo fez um bom trabalho lá na Santa Casa de Umba Não, ele fez um bom trabalho lá Não A equipe de Itzak é boa Eu sei, não Né Ô, 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 ô Ô, ô, Jajá Não pegou bem não, rapaz Aquele negócio de pifinho Pegar o carro da Secretaria de Saúde E ir pra Itabuna, pro shopping Hum, não pegou bem não Ele foi fazer o que lá com o carro da Secretaria de Saúde Aquele que o governo federal mandou? Ah, foi comprar um Big Mac Ah, um Big Mac E um milkshake de chocolate com calda de morango Hum, ele é chegado, hein Ele gosta, né? Ô, 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 Jajá Mas não precisava ir tão longe, não Aqui na avenida Tem o Bob's Ah, mas a batata frita do McDonald's é mais gostosa É mais crocante Ah, entendi, entendi Ah, então tá explicado Ah, bifinho só gosta de coisa boa, né? Ah, deu pra entender Deu pra entender Ô, Jajá Mas aqui também tem milkshake Ah, sei, sei O milkshake lá do McDonald's é mais gostoso É mais... Ah, é... Ah, não, não Tudo bem, tudo bem Não, deu pra entender Não, não, não Eu só quis perguntar assim, né? Absolutamente Absolutamente Não Ah, absolutamente Entendi, compreendi Perfeitamente 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 Certo, Jajá Ô, 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 Jajá Mas o povo tá falando, Jajá Não ficou bom, não Ah, o povo depois esquece Ah, entendi, entendi Absolutamente 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 Ô, Jajá Eu não vou poder na sua casa, não, Jajá Não, Jajá Quando eu vou lá Eu passo muita fome É difícil pra mim Não, não Eu gosto de comer, né? Eu tô acostumado lá com o fredesco, né? Você sabe Você conhece lá o fredesco, né? Lá sai muqueca de tilápia, né? Lá sai catado de siri Catado de aratu Da melhor qualidade, né? E na sua casa é diferente, né? A muqueca da sua casa O peixe nada Nada O peixe nada, Jajá Não sai uma cerveja Não sai um refrigerante Só sai limonada Nada, Jajá É difícil Nem um copo d'água, Jajá Não, lá no... Ó, Jajá A gente se fala lá no fredesco Certo, certo, certo Absolutamente Absolutamente Não Eu tô falando absolutamente Porque você hoje não falou absolutamente uma vez sequer Aí eu senti falta E tô falando absolutamente É, eu tô falando absolutamente agora Não, porque eu senti falta, né? Absolutamente Não, se rite não, Jajá Não, 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 Jajá Peraí, eu quero falar com você Peraí, peraí, peraí Ele ligou Vê se Jajá Se Jajá Tchau 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 Tchau